Estamos com a nossa transmissão no ar, então vamos começar mais um dia do nosso evento, tá? Meu nome é Josinei, sou professor de informática no campus e atual coordenador do curso superior de tecnologia em redes de computadores. Pensando na acessibilidade dos nossos telespectadores, farei uma audiodescrição minha. Sou homem, pele parda, cabelo crespo negro, barba e bigode, também negros, uso óculos, visto uma camiseta azul escura. Atrás de mim é uma parede branca e um aparelho de interfone nela. Hoje serei o mediador do nosso encontro desta noite, certo? Bom, começando, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa palestra escolhida preferencialmente para os estudantes do curso técnico-informática integrado ao ensino médio e também para os estudantes do curso superior de tecnologia em redes de computadores. Essa palestra, ela pertence à quarta semana Fakushu, semana de formação acadêmica e científica e cultural e humanística e muitas outras atividades que nós temos durante essa nossa semana. Apesar de ser uma palestra pensada inicialmente para a informática, de forma alguma ela está limitada a essa área de informática. Aos demais telespectadores que simpatizem com a temática, fiquem à vontade para poder assistir a nossa palestra e participar dela. Na apresentação desta noite, teremos a oportunidade de conversar com o William Vieira Almeirindo, profissional que compartilhará conosco seus conhecimentos e experiências na área da informática, tecnologia e gestão. Em especial na coleta e mostra de informações que subsidiam as tomadas de decisões. William é team leader no Banco Itaú Unibanco e hoje poderá compartilhar conosco um pouco da sua experiência com a palestra intitulada Business Intelligence. Alguns recados antes da gente continuar e eu passar a palavra para o nosso palestrante. Destaco que o nosso evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube do IFC Campus Brusque e também pela plataforma que gera o certificado dos participantes, o Ivin3. Caso tenham necessidade, acessem ivin3.com.br barra facchu 2021. Vou pedir aos meus colegas do suporte técnico que, quando possível, também compartilhem o link desse nosso evento nos bate-papos para que vocês que estão nos assistindo tenham acesso e um atalho rápido para poder confirmar a presença de vocês e assim conseguir contar as horas dos certificados que vocês receberão ao fim do evento pela própria plataforma. Outra coisa, a qualquer tempo, vocês podem fazer perguntas e elas podem ser registradas através do bate-papo dessas plataformas, tanto o YouTube quanto o Ivin3. Durante a apresentação, nós vamos, em certos momentos, trazer a leitura dessas perguntas para que a gente possa fazer uma interação com o nosso palestrante dessa noite, tá? Bem como também, se quiserem deixar as perguntas para um momento final, à vontade. Vocês que estão ali interagindo com a gente, vocês que estão curtindo essa palestra, fiquem livres para poder fazer essa interação conosco. E agora, vou passar então a palavra para o nosso convidado dessa noite, que é o William, e desejo a todos também uma boa palestra e que se divirtam com essa nossa temática. William, vou deixar então que você conduza a nossa conversa dessa noite a partir de agora. Qualquer coisa, estou aqui à sua disposição. Beleza, obrigado. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologia, gestão e dados, mais focado em business intelligence. Então, vamos começar aqui dando um exemplo do que é business intelligence para quem não teve contato, não conhece ainda, ou até para quem já conhece, para ver alguns exemplos. Então, eu vou dar uma fugidinha da apresentação aqui um pouquinho. Na própria apresentação, eu já botei alguns links aqui. Então, business intelligence, a gente vai compilar vários dados sobre algum assunto específico e trazer visões que a gente espera ter sobre esses dados para achar alguma relação, alguma influência de que um dado influencia no outro, ou uma relação de causa e efeito, enfim, uma série de análises. Mas a primeira etapa é fazer essa coleta e a coleta no começo e a apresentação no final. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Agora, nessa época que a gente está vivendo, infelizmente, é um exemplo que está aparecendo muito, são os dados relacionados à pandemia. Então, eu trouxe aqui um dashboard do próprio Ministério da Saúde. Isso aqui é uma aplicação de BI publicada. Então, a gente vai ter KPIs aqui, principais. A gente vai ter tabelas, gráficos. Então, eu consigo, por aqui, analisar toda a situação da pandemia no Brasil com análises simples e gráficos aí que são quase autoexplicativos. Aí, você vai olhar, você já vai saber do que ele fala e o que está sendo tratado naquele contexto ali. Esse aqui é um exemplo do Ministério da Saúde que eu acredito que foi desenvolvido em uma plataforma própria deles lá. Outro exemplo é no próprio Google. Se tu digitar ali dados de ações, por exemplo, ou do próprio COVID, o próprio Google vai apresentar alguns gráficos de BI deles. Então, vai ter mapas. Aqui, vai trazer um gráfico da evolução de casos com filtros por período, filtros por regiões. Então, tu pode selecionar só um estado aqui que ele já vai se adaptar. Então, esses são exemplos de aplicações de BI. Outro exemplo aqui, a gente tem no Ministério de Santa Catarina. Aqui, a gente já viu um exemplo próprio, que o próprio Ministério aqui tem uma ferramenta. Tem o próprio Google, que tem a sua ferramenta de BI. E aqui tem uma de Power BI, que é a do estado de Santa Catarina. Então, aqui a gente consegue clicar numa cidade, selecionar os dados dela, pode olhar no mapa, navegar. Aqui, acho que parou de carregar. Deixa eu dar um F5 aqui. Mesmas funcionalidades que a gente vai encontrar aqui e que vai encontrar também nesse aqui, primeiro, que a gente visitou. Certo? Então, o que é a ideia hoje? A gente conversar um pouco sobre como isso é construído, que mercado é esse, como é a área de trabalho nesse mercado de dados e falar um pouquinho sobre BI. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso, a gente pode ir mandando aí que a gente dá uma pausa daqui a pouco para falar sobre ela. Vou voltar para a apresentação enquanto carrega aqui. Depois a gente pode voltar nesses exemplos também. Então, hoje a gente vai falar de Business Intelligence, que é essa facilidade para se analisar dados dentro de um contexto de negócio. Falando um pouco de carreira aqui para me apresentar para vocês. Então, eu trabalho na área de tecnologia faz mais de 10 anos. Comecei como analista de TI e nessa oportunidade de analista de TI eu fiz a minha primeira formação técnica em ClickView, que é uma dessas ferramentas de BI. Depois me virei analista de BI, sou formado em ciência da computação. Depois fui progredindo, né? Do BI tu acaba aprendendo a fazer análise de dados, achar gaps de processos. Então, fui para a área de processos, fiz uma especialização em gestão de processos. sabendo de BI e melhorando o processo, depois eu acabei progredindo para a área de gestão. Então, virei gerente de planejamento e inovação e fui procurar uma formação na área de gestão, fazendo o MBA em gestão empresarial. E agora eu estou procurando certificações mais pontuais. Comecei com uma de Product Owner da Scrum Alliance e agora eu estou num papel de gestão de projetos ágeis. Até por isso que eu procurei a certificação. Então, hoje eu sou Team Lead, que é um papel proporcional à Scrum Master dentro do Itaú. Esses são os links com os exemplos de aplicações, que vai ficar na apresentação aqui para quem quiser consultar depois. Eu peço o pessoal enviar para vocês. Então, vamos falar de hierarquia do conhecimento. A base de tudo isso que a gente vai falar é essa hierarquia. A gente hoje vive numa época que se gera muito mais dados do que em tempos passados. Hoje a gente tem internet, a gente tem mais formas de armazenamento. Então, a gente sempre gerou dados, só que esses dados por si só, eles não dizem nada. Então, a gente precisa combinar dados para gerar informação. E dessa informação, a gente precisa interpretar ela. Daí vem o conhecimento. Então, eu tenho vários dados. Hoje a gente gera dados a toda hora. Eu compilo eles e relaciono eles para gerar informação. E eu interpreto eles para eu ter algum conhecimento sobre aquele tema ali que eu estou analisando. E daí vem a sabedoria, que é saber o que fazer com esse conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma loja e eu vendo. Então, vender é um dado. Ah, eu registrei uma venda. Informação é a quanto eu vendi no mês de novembro, por exemplo. Foi mês passado. Então, eu já tenho uma informação. Minha quantidade de venda no mês de novembro. Conhecimento é saber essa venda está boa ou está ruim? Está maior ou está menor que o mesmo período do ano passado, por exemplo? E sabedoria é interpretando isso. Olha, eu tenho conhecimento de que a minha venda está menor. O que eu faço agora em relação a isso? Então, essas são as etapas da hierarquia do conhecimento. Certo? Vamos dar um contexto histórico de BI. Então, a hierarquia do conhecimento é uma coisa... E o contexto histórico de BI são coisas que sempre permearam a história da humanidade. A gente sempre armazena dados e depois vai analisar eles para tirar alguma conclusão. Isso aí não é novidade. A novidade, nas últimas décadas, são as plataformas que a gente tem para fazer isso de uma melhor forma, com muito mais ferramenta e muito mais velocidade. Então, aqui tem três exemplos. Sumérios contabilizando venda, cartas náuticas, dados astrônomos da Babilônia, nessa pedra do meio aqui. Então, aqui são civilizações de 2 mil anos antes de Cristo, 500 anos atrás, 1.700 anos atrás, que eles já armazenavam os seus dados, seja para fazer contabilidade de produção, de venda, para armazenar dados de localização, ou para anotar, armazenar aí como é a movimentação dos astros para depois ter um registro histórico disso. Então, isso sempre foi feito. Como eu comentei, o que muda são as formas que a gente faz isso hoje. Então, hoje tem um conceito atual de BI. Tipo, não é uma novidade, como vocês viram, é uma coisa que já existem há milhares de anos. Só que daí o Gartner Group, que é uma instituição conceituada no ramo da tecnologia, criou uma definição no final da década de 80, que o BI é o processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de dados, gerando informações para subsidiar a tomada de decisão no ambiente corporativo. Então, aqui o BI ganha vários processos, tipo, a BI não é qualquer coisa. Ele tem que seguir esses processos aqui que eles mencionam e a gente trouxe ele para o ambiente corporativo. Certo? Vamos lá. Prosseguindo. Então, até agora tem alguma dúvida aí? Eu não sei se alguém se manifestou, porque agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica de BI, que é explicar o que tem dentro desse projeto de BI, que é o conceito do Gartner Group, que é o conceito hoje amplamente aí trabalhado. Tudo tranquilo, Linha, pode seguir. Vou seguir. Então, o projeto de BI, ele tem cinco etapas, que é o modelo informacional, o modelo de gestão, o processo de ETL, o modelo de dados e o modelo analítico. Certo? Eu vou abrir aqui. Vamos lá. Aqui tem uma abertura do que é cada coisa. O modelo informacional é o primeiro de todos. Então, o mais importante, que é onde a gente vai dar o contexto desse projeto, que dados que a gente vai trabalhar e para quem que é feito. Então, eu tenho que responder perguntas, por exemplo, que área do negócio eu estou atendendo? Se eu estou em uma empresa, uma indústria, eu estou atendendo a área industrial, que é de produção, eu vou atender a área comercial, eu vou atender a área de recursos humanos. Então, eu tenho que responder essa pergunta no modelo informacional. Outra pergunta desse modelo é qual o nível hierárquico dos usuários? Eu vou construir aqui uma aplicação para mostrar dados para o usuário que está no chão da fábrica, para o supervisor dele ou é para o diretor de toda a organização? E que perguntas devem ser respondidas? Então, eu quero saber a evolução de produção, eu quero saber a evolução de venda, eu quero fazer comparação anual entre as coisas, eu quero ver em relação às minhas metas. Então, a gente tem que responder essas três perguntas. O que a gente vai analisar? Quem que vai analisar isso que a gente vai construir? E o que essas pessoas querem responder com essa aplicação que será criada? Isso respondido, a gente vai para o modelo de gestão, que é a segunda etapa do projeto de BI. No modelo de gestão, a gente responde às perguntas, quais indicadores devem ser apresentados e quais dados devem ser exibidos? Então, na primeira etapa eu defini que eu vou trabalhar com uma área comercial, por exemplo, vou trabalhar com uma aplicação para os diretores e para responder o desempenho de vendas de uma empresa. Então, agora, beleza, dentro desse contexto, no modelo de gestão, quais indicadores a gente vai trabalhar. Evolução anual de vendas, por exemplo, ou meta de vendas versus realizado, distribuição de vendas por representantes ou vendedores. Esse tipo de indicadores são mapeados nesse momento. E que dados a gente deve exibir? Então, eu tenho que ver a venda por produto, eu tenho que ver essa venda por representante, por grupo de produto, por faixa de preço de produto e assim vai. Depende da base de dados, podem ter centenas de indicadores para a gente exibir. Então, a gente já sabe que área que a gente vai trabalhar, já sabe os indicadores, já sabe que outras dimensões a gente tem que exibir para fazer comparações. Sabendo isso, eu vou para a parte prática. aqui a gente está falando de definição de projeto. Depois disso, a gente cai na parte de ETL, que a gente está falando de mão na massa desenvolvimento. Aqui a gente define onde estão os dados e como eu carrego eles. Então, vamos supor, numa empresa ela pode ter N bases de dados, pode ter um RP, pode ter um CRM, pode ter uma aplicação legada que faz uma função específica, pode ter um software de gestão de recursos humanos, podem ter planilhas onde as pessoas trabalham algum tipo de dado e não está em nenhum sistema. Então, isso tem que ser definido no processo de ETL e eu tenho o trabalho de carregar tudo isso dentro de uma plataforma. Depois a gente vai falar de algumas plataformas. Feito o processo de ETL, ou seja, eu já sei quais são os dados, eu já sei como carregar eles. Eu tenho que montar o modelo de dados. no modelo de dados, eu vou fazer a construção de um modelo para responder aquelas perguntas que eu defini nas etapas anteriores. Então, eu vou, provavelmente você já tem um conhecimento básico aí de banco de dados, já sabe como funciona relacionamentos, como são as tabelas, então, aquele é um modelo relacional. A gente vai falar um pouquinho depois, mas adiantando. e aqui eu esqueço aquele modelo e eu trago os dados no modelo pronto para responder a pergunta que o meu cliente, que é a área de negócio que vai usar o projeto, quer ver. Então, eu vou montar um modelo específico para ela. Cada aplicação de BI tem um modelo único. Muito difícil a gente conseguir replicar o modelo de uma empresa para outra, por exemplo, porque a gente faz um modelo construído para aquele contexto específico. e tem um modelo analítico que é o final, que é o que a gente viu ali nos exemplos, que são gráficos, dashboards, tabelas, enfim, como que o usuário vai visualizar isso e como que ele vai conseguir fazer as análises dele. Então, no final de tudo isso é que a gente entrega a cara ali da aplicação para o nosso usuário. O BI tem alguns elementos, que são esses três. fatos, dimensões e medidas. Fatos são ocorrências de negócio, por exemplo, vendas ou se eu trabalho num call center, por exemplo, pode ser uma ligação ou se eu trabalho com produção, pode ser uma ordem de produção ou um produto produzido ou uma entrada de estoque. Qualquer coisa que seja um acontecimento do negócio relevante. Pode ser faturamento também aqui como exemplo. Venda é uma coisa, faturamento é outra. Então, são dois tipos de fatos se a gente for consolidar numa aplicação. Temos as dimensões. Que dimensões são descrições do negócio? Então, eu vou usar venda como um fato. Ah, eu estou falando de venda. Então, eu registro lá o valor da venda e o vendedor. O vendedor é uma dimensão. O cliente é uma dimensão. Qual produto foi vendido é uma dimensão. e o acontecimento da venda é o fato. E temos as medidas que são tudo que é valor, que são números. Então, por exemplo, o valor do produto que foi vendido, o desconto do produto, se teve ou não, a quantidade de produtos vendidos. Então, o fato é onde a gente vai dentro do fato a gente consolida dimensões e medidas. O fato é ocorrência, dimensões são tudo que é descrições, tudo que é escrito e medida é tudo que é valor para falar de uma forma que seja mais simples. E temos os três processos ETL, o modelo de dados e o modelo analítico que a gente já comentou. O processo de ETL. Como eu comentei, a gente vai ter inúmeras bases de dados, a gente tem que trazer essas bases compilando elas e depois carregar isso numa aplicação. Depois eu vou dar um exemplinho prático de como fazer isso. Modelo de dados, a gente costuma estudar banco de dados no modelo relacional, que é esse aqui, esse é um exemplo aqui dessa imagem que está na tela. As tabelas ligadas por chaves primárias, chave estrangeira, diversas tabelas separadas. Esse tipo de modelo, ele trabalha consistência de informação, certo? Ele não, ele é normalizado, ele é para tirar redundância, ele é para dar segurança, ele é para garantir que os cadastros vão ser feitos da melhor forma, mas ele não é modelo para análise de dados. Então, o que a gente cria no modelo de dados? A gente transforma esse modelo relacional num modelo multidimensional, que vai ser uma imagem parecida com essa, onde eu concentro os fatos e as dimensões ficam conectadas nesse fato, que é o que a gente chama de modelo estrela. ele é feito para ter performance de análise, então ele vai ficar mais rápido porque ele tem menos tabelas e elas estão compiladas num lugar só e ele também é feito para atender a resposta que a gente criou lá no nosso modelo de quem que vai ser o usuário, que indicadores, então eu já vou trazer esse modelo construindo, pensando nisso e pensando na melhor performance. Então, a gente não precisa mais se preocupar com as coisas que a parte que o modelo relacional já tratou. Aqui a gente não vai inserir nenhum dado, a gente só vai ler, então a gente pode quebrar essa estrutura, que ela tem um motivo de ser construída, para quem usa no dia a dia, mas a gente pode quebrar ela e construir o nosso próprio para responder as perguntas que a gente quer do negócio. Modelo analítico. Modelo analítico é como a gente vai apresentar, aqui tem alguns exemplos, a gente já mostrei algumas páginas ali antes da gente começar a apresentação também, então eu vou ter mapas, eu vou ter gráfico de linha, gráfico combinado com linha e coluna, gráfico com várias linhas, gráfico de pizza, tabelas, filtros, daí depende de qual plataforma a gente vai trabalhar. Falando sobre plataformas de BI, vamos voltar ao Gartner Group, que é a mesma instituição que deu o conceito de BI que a gente utiliza hoje, que é voltado para o ambiente corporativo com aquelas etapas de ETL, definição de modelos que a gente conversou antes, o Gartner também faz análises anuais não só de BI, mas de diversas soluções tecnológicas e ele divide isso num quadrante, que são as ferramentas nichadas, quais que são se destacando no mercado como mais funcionalidades, quais se destacam como líderes de mercado e quais estão crescendo como utilização de mercado, mas ainda são de um nicho um pouco mais fechado. Então, a gente falando, o ideal é estar no primeiro quadrante, que é esse aqui, que é no caso o quadrado superior direito aqui, que são as ferramentas que têm mais funcionalidades e estão dominando o mercado, que a gente tem a Microsoft com o Power BI, a gente tem o Tableau, que é uma ferramenta própria deles, e tem a Click, que tem ClickView e ClickSense. Essas são as principais ferramentas que a gente encontra no mercado, mas praticamente todas as grandes empresas de software tem o seu, a IBM tem o seu, a SAP tem, a Oracle tem, tem MicroStrategy, o Google tem também, Google Data Studio, Google Locker, a Alibaba Cloud tem, a própria Amazon está começando a trabalhar isso agora, e tem outras ferramentas aqui, SaaS também é um pouco mais popular, e tem outras aqui que nem eu conheço. Falando das soluções do modelo, não sei se alguém já tem alguma pergunta, se não a gente vai falar um pouco da carreira também desse profissional, como é que é? William, eu ainda não vi nenhuma pergunta dos colegas, mas eu fiquei com uma pergunta minha, de algumas coisas que eu acabei vendo lá no passado, na minha época de graduação também. Quando eu estava trabalhando em alguns dos projetos, a gente estava utilizando uma ferramenta chamada PentaRô, não sei se ainda ela está ativa, se ainda é utilizada, ou se ela está aparecendo aqui nos seus slides, você sabe dela? Sabe dizer alguma coisa? PentaRô é uma plataforma de BI open source, bastante usada principalmente para a parte educacional, porque a gente, a maioria, todas elas aqui, a maioria não, todas elas aqui são pagas, vai ter alguma versão gratuita por algum tempo só, então PentaRô é uma ferramenta que ela não é muito popular no meio corporativo, mas ela é utilizada bastante aí no meio educacional para a pessoa experimentar, ela consegue fazer bastante coisa com PentaRô, então é uma ferramenta aí que eu já vi, mas nunca vi numa empresa, mas é uma ferramenta boa de às vezes começar a construir um projeto, entender um pouco aí desse mercado. Beleza, podemos prosseguir. Então aqui a gente falou de quais são as etapas de um projeto de BI e que a gente tem plataformas que a gente vai escolher para trabalhar, cada plataforma tem um leque de possibilidades também, porque são profissionais diferentes, normalmente um que é especialista numa não vai ser especialista na outra, depende de tipo de empresa que tu vai trabalhar também, ela vai optar por um tipo de solução, então vamos aproveitar para falar um pouco da carreira, então a gente já viu do projeto, já viu um pouco das plataformas, que depois eu vou dar um exemplo, mas vamos falar um pouco da carreira do profissional de BI. O cargo padrão que a gente tem é na lista de BI, foi o cargo que eu tive por muitos anos e é o que se vocês procurarem no LinkedIn ou procurar vagas é o cargo padrão para esse tipo para trabalhar com isso que a gente veio conversando até agora. Se a gente for olhar para esse mercado, aqui eu usei a Cato, que é um site de emprego bem renomado e bastante utilizado aqui no país, eu botei lá na lista de Business Intelligence e no Brasil a gente tem na Cato só, vamos redondar para 740 vagas de emprego de analista de Business Intelligence. Então, eu tenho uma demanda de quase mil profissionais para um tipo de cargo só, para trabalhar com isso que a gente veio conversando aqui até agora. A área de BI é um pedaço da área de dados. Dentro da área de dados, antigamente era só BI e hoje a gente já ramifica essa área para cientista de dados, analista de dados, tem Big Data também, além de BI. Então, essa área como um todo está crescendo. Então, aqui tem uma notícia do G1 desse, do meio do ano agora, que a área, busca por profissionais de dados, cresce quase 500% e tem salários de até 22 mil. Não sei quem é esse cara que está ganhando 22 mil aqui, mas ele estragou aqui a matéria. Porque se a gente for ver o padrão de um analista de BI no Brasil, o salário gira em torno de 4 mil, 3 mil, aqui temos duas matérias, né? Eu procurei em dois sites aqui de emprego também, temos um que falou em 4,300 e o site salario.com fala entre 3 e... Aqui a média é 4 e 400, mas a faixa é entre 3 e 500 e 5, algo desse gênero. Mas vamos usar a média aqui de 4 e 500. Então, uma analista de BI com experiência hoje, ganha os seus 4 e 500 no mínimo aí no mercado. Um cara com bagagem, né? Que sabe tudo isso que a gente conversou, sabe como usa projetos, é um profundo conhecedor de algumas das plataformas que a gente falou, que eu vou falar um pouquinho mais delas aqui. Então, um contexto só, é uma ótima área de atuação, área de dados em geral, não só BI. Eu gosto mais de BI porque BI é focado em contextos de negócio, né? Então, a gente vai pegar uma parte do negócio e vai destrinchar ela ali para achar as respostas. Tem outras áreas também, como ciência de dados e big data que estão correlacionadas, mas são tipos de carreiras diferentes. falando de BI, a gente falou de um monte de coisa e agora, por onde se começa a estudar alguém que não conhece nada disso aqui? Ou que conhece e quer conhecer mais? Eu peguei aqui o quadrante do Gartner, lá do slide anterior, fui na área que tem os líderes de mercado, que são as melhores ferramentas. Descartei o Tablô, que é uma ferramenta pouquíssimo popular aqui no mercado brasileiro. Tem, mas pouquíssimas empresas que eu já vi usando essa ferramenta. E destaquei as outras duas. Então, no quadrante lá dos líderes de mercado, a gente tinha três. Microsoft, Click e Tablô. Tablô, para quem está começando, é difícil documentação, é difícil ter comunidades, é difícil achar uma empresa que trabalha para a gente conseguir um emprego trabalhando com o Tablô. Então, vamos focar na Microsoft Power BI e na Click. Por onde começaria a estudar Power BI? No próprio site da Microsoft, tem a área de learning do Power BI, que lá vai ter todas as etapas de formação de um analista. Ele vai começar, ele vai ter vídeo desde a configuração inicial, passando por como fazer o processo de ETL, passando por construção de dashboards, que é um modelo analítico, passando por diversas etapas, tudo detalhadinho no próprio site do fabricante da solução. Além disso, isso vale para outra, para Click também, tem diversos cursos na Alura, na Udemy, e no YouTube também tem muito material. Então, se eu for lá pesquisar como extrair da base de dados postgreSQL no Power BI. Por exemplo, peguei um banco específico, que é meio padrão, mas vamos supor, vai começar, tu quer saber aquele tipo de banco, como fazer uma extração no Power BI. Se tu botar no YouTube, com certeza vai ter um vídeo de alguém fazendo isso e ensinando. Se não for naquele banco específico, vai ser alguma coisa muito parecida. E tem outras formações baratas também, na Udemy tem cursos de 40 reais com 20, 30 horas de conteúdo sobre Power BI. Mesma coisa para a Click. A Click, ela tem uma desvantagem do Power BI que ela não tem a área de learning tão bem estruturada como a Microsoft criou do Power BI. Mas ela tem uma vantagem grande, que é o link que eu deixei aqui, que é a Click Community. Então, se tu entrar lá community.click.com Brasil, vai ter lá muita gente conversando sobre todo tipo de dúvida. Ah, como se faz gráfico do tipo X, do tipo Y, como se escreve fórmulas de diversos tipos, como se carrega um banco de dados, estou com, carreguei o banco e está dando esse tipo de falha, posta lá, tem um monte de gente olhando, sempre compartilhando conhecimento. Então, o Power BI, ele vai ter a parte de conhecimento estruturado da empresa muito melhor e a Click tem uma comunidade de pessoas contribuindo umas com as outras muito maior. Então, são duas ferramentas, além de ser muito populares no mercado, então, se a gente procurar a maioria das vagas de analista de BI, vai ser em Power BI ou vai ser em Click e elas têm essa facilidade de, por serem populares, tem muita gente trabalhando nela e compartilhando conhecimento na internet. Então, vai ter a mesma coisa para a Click, vai ter Alura, diversos cursos, Udemy vai ter cursos e vai ter sempre separadinho, eu quero aprender só essa parte agora, eu quero para iniciante, eu quero para avançado e progredindo o seu conhecimento aos poucos também. Falando um pouquinho de Data Driven Business, então, o que a gente quer dizer com isso? Para que serve tudo isso que a gente conversou? Ter uma carreira de dados, entender de um projeto de BI, seguir todas aquelas etapas, construir uma solução, por que que hoje isso é tão popular e a gente consegue encontrar em todos os lugares, praticamente, hoje tudo é gráfico, até quando o cara vai ver uma análise esportiva de jogo de futebol, a gente tem gráfico, a gente tem mapa de calor, então, tudo está virando o pessoal gerando muito dado e a gente compilando tudo isso em diversas formas para ficar fácil a interpretação desse dado e dali tomar uma decisão. Então, hoje, nas áreas de negócio da maioria das empresas, a gente tem esse direcionamento por dados. Então, a gente vai usar respostas objetivas, a gente não tem mais a, eu acho que as vendas caíram, eu tenho que ter certeza que as vendas caíram através de dados e quando eu for propor uma ação, provavelmente eu vou ter que simular com dados o que que eu vou ganhar com essa respectiva ação para qualquer área. Então, hoje, o tratamento de dados e usar dados para conversar no meio corporativo, isso é o padrão. Então, é muito importante ter o conhecimento de como funciona esse tipo de solução, para que que ela serve, por mais que não, às vezes, não se siga uma carreira de ser um analista de BI ou alguma outra carreira na área de dados, mas, mesmo assim, é preciso conhecer esse mercado porque ou você vai estar dentro deles, dentro de um operador, ali, um analista, ou você vai estar fora dele, sendo um consumidor desse mercado. Então, você não quer trabalhar com um analista de BI, mas, provavelmente, você vai trabalhar com um analista de BI gerando dados para você. Então, é muito importante conhecer toda essa estrutura, esse mecanismo. E, além de a gente ter mais objetividade quando a gente usa dados para guiar as decisões, a gente, utilizando o BI e esse tipo de solução, a gente entrega para uma gestão corporativa um elemento que é muito valioso, que é o tempo. Então, se eu tenho uma plataforma de BI que eu construí um modelo que dá as respostas que a gestão de uma empresa precisa, a velocidade deles conseguirem tirar essas respostas pode ser um diferencial competitivo. Até verificar que está perdendo venda por algum motivo X ou descobrir um problema de estoque ali com uma análise rápida de uma aplicação que está gerenciando tudo isso. Então, a tomada de ação fica mais rápida. Isso, além de economizar tempo de vida das pessoas, ganha muito tempo nas ações para resolver os problemas dentro de uma empresa. Então, essa questão de tornar mais rápido a interpretação é um ponto crucial de um projeto de BI como uma justificativa para que ele exista. Além, é claro, de a gente falar de tomar decisão objetiva e de utilizar dados reais para tomar decisão e acabando com esse eu acho isso, eu acho aquilo, que isso não tem assertividade nenhuma e isso só acaba gerando problemas futuros. E agora eu vou dar um exemplinho prático aqui de mexendo numa aplicação de BI. Deixa eu pegar o mouse aqui de volta, sair da apresentação, vou fechar esse monte de tela aqui. E aí e vou entrar aqui. O que eu fiz aqui? Essa é a ClickCloud. Então, a Click tem uma versão gratuita por 30 dias. Eu fiz uma continha na ClickCloud, vocês vão entrar lá em clickcloud.com, vão cadastrar o e-mail, vão fazer um com... vão botar mais informações ali e ele vai ativar 30 dias grátis. Eu fiz isso aí faz 13 dias, então eu tenho 17 dias ainda. aqui ele vai trazer várias aplicações de exemplo. Então, aqui tem a... como criar um app, então dentro do próprio versão grátis já vem uns tutoriais de como fazer as coisas, como carregar informações dentro de um app, como associar dados, como criar visualizações. Então, ele já vai trazer aqui vídeos curtos de como fazer cada etapa que a gente conversou. eu fiz uma aplicaçãozinha de teste aqui, vou abrir ela. O que que eu fiz aqui? A gente vai simular as etapas de ETL, vai carregar, a gente não vai passar pelos dois primeiras partes, que é o modelo informacional e o modelo de gestão. A gente vai partir direto para a construção aqui, só para dar um exemplo prático. então eu vou direto para a parte de ETL. Eu peguei um modelo, eu peguei um negócio aqui que é call center e peguei um tipo de fato só e vou carregar na aplicação e gerar alguma informação aqui. Só abrir aqui a minha aplicação. Eu também já carreguei os dados, porque normalmente essas cargas de dados demoram, porque eu vou trazer lá milhões e milhões de linhas, compilando tudo isso num modelo diferente do que ele está vindo. Então, é normal isso demorar. Então, a gente vai trabalhar com dados mais reduzidos e eu já vou deixar, eu já trouxe isso pronto aqui, mastigado, vou explicar todas as etapas dentro. Então, aqui ele abriu a aplicação, aqui tem uma pasta, eu vou abrir essa pasta, só tem uma, dá de criar uma nova, então eu posso criar vários dashboards aqui dentro. Vou abrir esse que eu criei. então aqui eu já deixei alguns gráficos prontos aqui também. Então, só para dar uma explicada no negócio que a gente está falando, a gente vai estar falando aqui de um call center, os dados de ligações de outubro. Então, acho que todo mundo sabe o que é um call center, aquele que liga incomodando, querendo vender plano da TIM, da Vivo, e vem lá números desconhecidos, que a gente acaba não atendendo quase nunca, mas é um tipo de negócio bem comum no Brasil, e eu usei os dados deles. Então, peguei um escritório desses, de call center, peguei os dados de outubro, todas as ligações, daí aqui botei alguns filtros e gerei alguns gráficos, mas vou partir para a parte de ETL aqui, editar, eu vim aqui, tem várias opções, eu estou na pasta aqui, e eu quero vir em editar carga de dados, que é onde a gente faz a parte de ETL da aplicação, que ETL é extrair, então é o E, T é transformar, e L é de load, então eu vou carregar. A primeira etapa é a gente configurar a conexão com o nosso banco de dados, então está carregando aqui, eu já configurei a conexão com o banco Postgres aqui, que basicamente ele vai, se for dado um novo aqui, ele vai perguntar qual é o endereço do banco, qual é o usuário e qual é a senha, é isso, então eu crio a conexão, depois de criar a conexão, eu vou vir aqui e conseguir selecionar dados, eu já selecionei, mas eu vou fingir que eu vou selecionar aqui mais dados, então dentro de um banco de dados, ele tem várias, dentro daquela conexão ele tem vários bancos aqui, esse aqui está dentro do público e aqui a gente já consegue ver todas as tabelinhas que tem nesse banco, eu vou pegar aqui, aqui eu tenho permissão para olhar, que é V05, vou clicar numa aqui, TB devedor, só para mostrar uma coisa, quando eu coloco a tabela, ela já vai aparecer o comando aqui para me encarregar, é fazer extração e carregamento, eu vou cancelar aqui porque eu já fiz isso, já está aqui atrás, então, criei a conexão com a base teste, que foi o nome da base que eu dei aqui, e agora eu vou fazer uma extração dos dados, então é um select normal que a gente aprende na aula de banco de dados, então, eu vou trazer todas essas colunas aqui, que são todas da tabela, eu só fiz um filtro aqui para ficar menor, então eu fiz um filtro de data, peguei só o que era outubro e peguei só o usuário diferente disso aqui, porque isso aqui tem um monte de informação ali que é lixo, então a parte de extração é isso aqui, daí, só que eu não quero os dados como eles estão aqui, eu quero um pouquinho diferente, então eu vou transformar ele, que é o T do ETL, como é que eu transformo isso? Aqui, nessa tabela específica, eu só comentei tudo que eu não queria, porque eu estou preocupado em responder a pergunta X de negócio que eu já sei que eu quero responder, então tudo que não é interessante, eu carrego, eu vou trazer igual aqui, mas eu não vou usar agora, posso usar no momento futuro, mas por enquanto comentei tudo, comentei só para mostrar que isso já esteve aqui, mas se fosse uma aplicação real, a gente apagaria tudo, tiraria tudo daqui, mas como está comentado, é a mesma coisa, então, só pelo exemplo, então, o que eu quero, o ID da ocorrência, qual o contrato que foi acionado, qual pessoa que foi ligado, o credor é a pessoa e o processo é porque uma pessoa pode ter mais de um contrato, então eu tenho o contrato e a pessoa, tenho a data que isso aconteceu, tenho o tempo da ligação, tenho quem ligou e tenho a descrição do status, qual foi a resposta que foi dada, pode ter uma resposta positiva ou negativa, enfim, tem algumas opções ali, na hora que o operador faz a ligação, ele pode desligar e vai ter um pré-cadastro de status que ele pode responder, então eu trouxe aqui todas as ocorrências, isso aqui é o fato, é a ocorrência, é a ligação, vou até trocar o nome aqui para ligação, ligações, então aqui tem todas as ligações que foram feitas, hoje não é mais ligação só, tem WhatsApp, SMS, enfim, mas vamos usar ligações aqui, feito isso, agora eu quero saber os dados das pessoas que fizeram as ligações, então eu quero saber que equipe ela é, por exemplo, então eu vou trazer a outra tabela que é de operadores, mesmo esquema aqui, fiz uma extração, é um dado que vem de uma consulta SQL, poderia vir de uma planilha também, por exemplo, trouxe todas as informações aqui, dessa tabela, tirei tudo que eu não queria e fiz outra transformação, porque se a gente for olhar aqui na tabela de ligações, o campo aqui se chama operador, e aqui de operadores ele se chama login, e a gente trabalhando com clique, quem for estudar clique, vai saber disso, mas eu já adianto que o clique é uma plataforma que ele associa os dados pelo nome da coluna, então se eu levantar duas tabelas, como eu estou fazendo aqui, eu estou puxando as ligações e estou puxando os operadores, se o campo do nome do operador for igual, ele já vai saber que essas tabelas estão conectadas, então esse campo que estava com nome diferente, eu vou botar o nome igual para ele fazer essa associação automática, quem for trabalhar com Power BI, por exemplo, ele não faz associação automática, é você que vai lá e indica esse campo dessa tabela, se liga com o campo X da outra tabela, o resultado final é o mesmo, são só formas diferentes aqui que as plataformas trabalham, e outra plataforma vai fazer isso de outra forma, então eu trouxe o operador, eu trouxe aqui o processo, que são os contratos, aqui eu fiz mais uma etapa de transformação, então aqui é o mesmo esquema, fiz um SQL, digo que é um SQL, trago a consulta, depois eu faço a transformação e o carregamento dentro da área de load, aqui ó, tirei todos os campos que eu não queria, e aqui eu fiz uma etapazinha a mais, porque eu não tenho filtro dos processos aqui, e tenho filtro nas ocorrências, então eu não quero que venha todas as informações dessa tabela, eu quero que venha só as que estão na outra tabela, não faz sentido eu ter processos que não estão dentro dos dados de outubro que eu puxei aqui, né, senão vai ficar uma informação descasada, então na hora que eu for trazer aqui a partir de processo, eu usei o comando left keep, quer dizer que eu quero manter tudo que tem à esquerda, quem trabalha com SQL tem o left join, que é o mesmo conceito, aí quem for fazer um SQL, só que aqui é um comando próprio dessa plataforma, se fosse com outra plataforma provavelmente seria realizado de outra forma, então eu mudei o nome da tabela para ligações, tenho até que mudar aqui também, o que que quer dizer isso que eu fiz aqui, que eu só quero puxar ligações, eu só quero puxar processos que estejam vinculados na tabela de ligações, se tem processo sem ligação não me interessa, não quero ver ele agora, e eu fiz aqui por último uma tabela de calendário, então aqui eu tenho as datas só, eu não tenho a quebra por mês por exemplo, eu não tenho a quebra do dia, então eu vou aqui na tabela de calendário fazer isso, então o que que eu estou fazendo aqui, aqui eu não, diferente das outras eu não estou fazendo um SQL, eu estou fazendo um residente, o que que quer dizer isso, dentro do mundo clique, residente é uma tabela que já está na minha aplicação, então eu criei essa tabela aqui de ligações, vou até dar um você aqui, então eu consigo fazer como se fosse um SQL de uma tabela que eu mesmo criei, então eu vou fazer, eu quero ir lá na tabela de ligações, quero pegar todas as datas e dentro da data, eu vou tirar o dia e vou tirar a semana, então eu vou conseguir por exemplo ter uma visão por dia, que é uma coisa que eu não teria se eu não fizesse essa quebra aqui, poderia fazer a quebra de outra forma, com certeza, mas trabalhando com BI é melhor usar as ferramentas que a própria plataforma te dá para fazer isso, então aqui era um modelo relacional e eu vou visualizar o modelo de dados que foi criado aqui, então o que eu fiz é isso aqui, uma tabela de fatos e várias dimensões aqui que vão me ajudar a explicar o que aconteceu com esses fatos, então esse aqui seria um modelo estrela, isso era uma estrela porque faltou duas perninhas aqui, mas às vezes a maioria tem mais de cinco, então nenhuma acaba sendo uma estrelinha bonitinha, mas essa é a lógica, eu tenho os fatos aqui do meu negócio, as medidas dentro dele e eu ligo as dimensões aqui, então do operador eu quero saber a equipe, da data eu quero saber o dia e a semana e dos processos eu quero saber o status dele, a fase, aqui eu também consigo dar uma pré-visualizada nos dados, então aqui no calendário tem a separação de dia e semana, se eu pego um operador dá de ver que tem os nomes deles e as equipes, se eu pego os processos dá de ver que tem os números para eu identificar no meu sistema, qual status ele está, qual fase de cobrança, isso aqui é um call center de cobrança, espero que ninguém tenha conhecimento desse negócio, quer dizer que está devendo alguma coisa então é melhor não conhecer muito bem esse negócio não. Então, aqui tem todas as ligações feitas cobrando esses processos aqui, e daí eu vou querer dar uma olhada nas visões que eu criei aqui agora. Então, eu voltei para a pasta que é o que o usuário vai visualizar. A outra área quem visualiza é o analista de BI para criar isso aqui. Então, aqui eu tenho ocorrências por dia como eu estou trabalhando só o mês de outubro que eu filtrei na aplicação, aqui tem o volume por dia, vou dar um editar pasta aqui para mostrar como que isso aqui se forma. Espera aí que ele está carregando aqui. Perfeito. Talento, conexão. Eu vou desligar aqui o meu vídeo para dar uma melhoradinha aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho os gráficos. Eu vou criar um gráfico novo e vou editar um aqui só para a gente ver a diferença. Então, eu vou aqui na área. Aqui eu tenho várias opções. Eu tenho todos os campos que eu trouxe. eu posso criar um filtro, por exemplo, por dia. Vou jogar um filtro aqui. Já joguei dois, joguei mais um. Só não vou arrumar o layout dele, vai ficar feinho mesmo agora. Eu tenho gráficos, eu tenho botão, container, container é um objeto que eu vou botar vários gráficos dentro, porque, por exemplo, eu não quero criar uma barra de rolagem para baixo. Então, eu vou botar um monte de gráfico no mesmo e vai ficar tipo abinhas para ele trocando. Tem dispersão, barra, deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Vou usar um mapa de árvore aqui. Vou pegar o mapa de árvore e vou jogar ele na minha tela. Ele já vem pedindo qual dimensão, por que eu quero visualizar pelo que. Então, eu vou escolher o operador. Pesquiso aqui, ele já traz o nome do campo. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma fórmula aqui. Essas plataformas, elas já te ajudam muito a programar. Só que elas têm os comandos em inglês, como SQL, por exemplo, também todos os comandos são em inglês. Então, eu quero ver qual o operador que mais fez ligação nesse período. Então, eu vou fazer um count. Eu tenho que dizer que campo que eu quero montar. como é que é o nome do código da... Ah, isso aqui, ID ocorrência. E eu quero... William, rapidinho, você está fazendo aí, você consegue dar um zoom nessa tela? Aqui nas outras, assim, estava um pouco pequeno, mas a gente conseguia acompanhar. Agora, o código aí que você está escrevendo está um... Melhorou? Aí, dá para ver bem. Beleza. Então, aqui, eu vou contar quantas ligações... Ah, escrevi errado. Distinct. Então, o que eu estou fazendo aqui? Contando quantas ocorrências tiveram únicas. Quantas ligações de ocorrência. Então, ele já traz aqui um autocomplementar, bem facinho de trabalhar. Vou tirar o zoom aqui. Então, eu estou contando todas as ligações e eu pedi para ver por o operador, que é a pessoa que ligou. Então, eu vou dar um aplicar aqui. Deixa eu diminuir a tela aqui de novo. Deixa eu aumentar um pouquinho só. Esqueci de confirmar. Incluir medida. Não salvou, que eu não saí sem confirmar. Distinct. Distinct. E decredor. Aplicar. Ele ficou tudo azul. Só vou trocar a cor desse cara aqui. Vou vir aqui. Quando eu estou selecionado aqui o gráfico, eu tenho várias opções. Os dados, que é onde eu estava mexendo agora. Complementos. Manipulação de dados. Eu posso escolher se for o resultado for X. se tiver selecionado o meio está ou não vai aparecer esse gráfico, por exemplo. Não vai calcular nada. Não é o caso aqui. Eu vou mexer na aparência. Então, aqui tem geral. Eu posso botar um título. Botar um só para aparecer ali. Em cima. Subtítulo também. Se quiser um testinho. Nota de rodo da pele. Vai ficar ali embaixo. Já apresento as cores e legendas. Não quero cor automática. Então, uma cor única. Eu quero por dimensão. Olha. Ficou bonitinho. Então, se eu vim aqui. O Gustavo fez 136 ligações. O Júlio fez 103. Daí. Só que essa visualização aqui não ficou legal porque tem muito. E esse cara por fase. ele tem pouco. Então, eu vou fazer um seguinte. Eu vou trocar aqui o dado. Vou excluir essa fase. Vou botar o operador aqui. Só de curiosidade. Esses nomes aí, eles por acaso têm a ver com o nome dos nossos professores? Porque você falou justamente o nome de dois professores que nós temos, né? O Júlio e o Gustavo. Não sei se eles estão fazendo um bico aí nessa empresa que eu peguei os dados aí. Mas acredito que não. Então tá. Vou pegar um outro. Samuel também tem, professor? Não. Até onde eu sei, não. Beleza. Então, joguei aqui por barra. Ficou o Gustavo agora na barra. A Érica é o segundo. Acho que não está o único aqui. Eu posso vir aqui. Aqui ele não está dando distinte. Então, ele está contando a ligação mais de uma vez. e assim a gente vai trabalhando. Vai criando, vai mexendo. Deu. Dezenove. Posso selecionar aqui o Júlio. Vou ver só o Júlio por dia aqui o que ele fez. Posso ver só o Júlio. Aqui, ó. Tem status dos processos. Então, eu quero ver só o Júlio só nos quitados. Foi isso que ele conseguiu resolver. são 67 como ele atuou aqui. Aqui tem o filtro também. Então, posso tirar o Júlio aqui. Posso pegar uma equipe. Quero ver, ó. Tem essas equipes aqui cadastradas. Vou ver só esse aqui. Já mexe toda a aplicação. O que ele está pegando o quitado ainda. Aqui ficam as seleções. Vou tirar isso aqui. Quero ver só essa equipe. Ela começou baixo. Aumentou. Dado a gente perceber que aumentou. então, provavelmente o número de pessoas dela talvez aumentou durante o mês. Ou aconteceu alguma coisa que fez esse volume crescer de ligações por dia. Posso ver por pessoas aqui. Ah, isso aqui por pessoas já tem. Então, eu vou tirar isso aqui. E vou botar pelo que? Status. Vou pegar por fase aqui. Fase do processo. E agora a gente pode ir brincando como a gente quiser. Montando a informação para tentar responder melhor. Mais bonitinho assim. Então, aqui é por um contrato que começa a ser cobrado agora. Ele é esse aqui. Flex. Depois ele vai mudando a nomenclatura conforme ele vai evoluindo. E até os mais antigos que são os que mais tem aqui, né? O que mais é acionado. Então, se eu quiser pegar só esses caras aqui. Eu filtro, ele já trabalha tudo. Então, provavelmente nem tinha casos desse até esse período do mês aqui. A gente já consegue tomar algumas decisões. Tem algumas análises aqui. Desse tipo, a maioria está quitado. Então, o que foi acionado em outubro foi resolvido dentro do próprio outubro aqui. Pelo que a gente pode ver. Porque esses são contratos mais recentes. Então, é mais fácil de achar a pessoa. Se eu pegar os mais antigos ó, o quitado já nem aparece aqui. Então, por aqui a gente consegue ver a diferença do tipo de processo que está sendo trabalhado. E assim vai. Eu peguei só esse exemplinho aqui. Posso vir aqui e editar dados, por exemplo. Se eu quiser incluir mais dados, além de ver a ocorrência por operador e por processo, eu quero ver por alguma outra dimensão. Eu vou só fazer esse mesmo processo, trazer a tabela, conectar ela na base. Só para reforçar, como a gente está falando de clique, ele já faz associação sozinho. Então, vocês podem ver aqui. Ó, processo, processo. Operador com operador. Então, é só botar os mesmos nomes que ele já vai calcular sozinho. Isso aí tem diversos exemplos aí na internet. Ah, eu quero ver como construir isso aqui do zero. Vai ter no YouTube, vai ter na Udemy, vai poder ver alguém ali já fazendo alguma coisa muito parecida. E eu acho que é isso, pessoal. Não sei se tem alguma dúvida aí ou algum outro ponto que acha interessante a gente comentar. Vou parar a apresentação aqui. Tenho algumas perguntas aqui que a gente acabou recebendo, ou que acabou surgindo aqui em alguns bate-papos, que algumas são minhas, outras vêm aí de um, os outros colegas também, que é o seguinte. Você falou ali, por exemplo, da licença, né? Você falou ali do uso do Clique. Você tem ali o trial deles, tem o teste por 30 dias, mas quanto custa uma licença depois disso? Por volta de quanto? Licença depois disso? Vamos procurar aqui agora. Clique Price. Já pegando o gancho na pergunta também, né? E como é que seria ali do Power BI? Porque se é da Microsoft, provavelmente ali seja uma licença paga também, assim como é o Windows, assim como são outros produtos. Todas as plataformas, elas vão ser pagas, as principais, tá? Eu acho que tem como tirar licenças educacionais, por exemplo. Por exemplo, eu quero ter isso, uma disciplina de dados, eu quero pedir para a Microsoft licenças educacionais. Eu acho que é uma forma de ter licenças grátis, mas a maioria é pago. Se eu for falar de clique, Power BI eu sei que é 15 dólares por pessoa que usa. Ó, clique é 30. A gente tem a desvantagem de todas as plataformas, o preço é em dólar sempre. Essas principais, né? Se eu for aqui, Power BI, é pricing. Todos eles vão ter a página de pricing. Apareceu education ali também. Que daí é um... Clique também tem education. Então, por exemplo, tem formas de... Ó, eu sou um parceiro de revenda, que daí eu vou ter licença. Ó, aqui ele já traz quebrado em real, mas o preço é em dólar. Então, a 1 é 60 reais, aí vamos colocar um Power BI Pro. Esse prêmio aqui não precisa não, tá? Para quem está começando, esse aqui está ótimo. Power BI tem um período grátis também para fazer experimentação e tal. Ah, eu não estou compartilhando a tela, né? Não, a tela não está compartilhando. Clique é 30 dólares e Power BI é 60 reais ali, que vai ser... É o que está na página deles aqui. Essas são as que eu tenho contato, tá? Então, essas eu sei o preço. As outras eu estou por fora, mas a maioria é sobre... por projeto. Então, depende de quantos usuários você vai ter, vai ter um preço X, se for outro, vai ter um preço Y. Beleza, legal. Uma outra pergunta também é assim, né? Um projeto como esse, por exemplo, que você estava fazendo e mostrou aí para a gente, né? Já trouxe algumas coisas já preparadas com antecedência. Se fosse para fazer alguma coisa ali, né? Partindo do zero, se você começasse, quanto tempo demoraria, mais ou menos, né? Para a gente ter ali um projeto desse tipo ou desse nível e quantas pessoas seria interessante envolver numa equipe de trabalho? A carreira de analista de BI é uma carreira solitária. Normalmente, você vai trabalhar sozinho no projeto. Muito difícil compartilhar projeto com outra pessoa. Porque as plataformas, por mais que elas estejam evoluindo muito, elas não vão ter esse controle de versão, tipo, você vai trabalhar com Java no Git, por exemplo. Você vai conseguir trabalhar inúmeras pessoas no mesmo código. Se a gente trabalhar com um clique ou com Power BI, a gente não consegue fazer isso. Até consegue, mas vai ter que ter mais licenças, é complexo. Se um mexer na base e o outro não sabe, vai ter um problema grande. Então, normalmente, trabalha uma pessoa por projeto e um projeto durante 30, 60 dias. Esse aqui que eu fiz para vocês, como eu já tinha o conhecimento onde estavam os dados, como é que era o negócio ali para saber que a equipe é importante ver quem ligou, que equipe que ele era, as fases do processo que está sendo cobrado. Então, eu consegui já fazer isso mais rápido. Eu levei umas duas horas para fazer. Porque você conecta, testa, conecta, testa. Mas um projeto vai terminar em 30, 60 dias de um analista. Muito difícil a gente ter mais de um analista trabalhando. Porque os projetos também são, seguindo a metodologia ágil, isso é bem quebrado. Então, você vai fazer um pedaço. Nunca vai ser um projeto de uma empresa inteira. Você vai fazer um pedaço do comercial, por exemplo. Depois, você vai fazer outro pedaço do comercial. Ou vai para outra área. Então, vai ser sempre bem quebradinho o projeto e ele vai demorar mais ou menos esse período aí que eu falei. Legal. Antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu só envolver aqui um dos colegas que acabou entrando na nossa sala, o nosso diretor, Eder. Eder, tem alguma pergunta que você já queira trazer aí para o nosso palestrante? Deixa eu refletir aqui. Ele vai pensar ali. Enquanto ele pensa, o pessoal que está aí nas nossas mídias sociais, que estão aí acompanhando pelo YouTube, pelo Ivem, fiquem à vontade para poder preparar perguntas para o nosso palestrante. Enquanto vocês preparem, enquanto vocês tomam coragem de trazer outras perguntas, vou fazer mais algumas minhas. Então, vamos lá. Eu não tenho tanta experiência assim com uma ferramenta que eu vou perguntar para você a partir de agora, mas é meio recente o tal do Honeycode da Amazon. Não sei se você já viu e se tem alguma semelhança com o que eu estava fazendo com o Clique. Se ele também pode ser usado de alguma maneira para o Power BI mais reduzido ou não. Como é que é o nome? Honeycode. Porque assim, eu me lembro do pouco que a gente mexeu em algum dos nossos projetos. Isso. A ideia dele, até onde a gente conseguiu ver, é que ele estruturasse uma espécie de banco de dados, assim, em formato de tabela, na relação ali de tabelas, mas que ele também conseguisse ter uma visão como se estivesse montando uma página, como se estivesse conseguindo fazer já a tradução dos gráficos como você trouxe ali. Então, é mais uma curiosidade, né? Se você ouviu falar sobre isso e se ele poderia ser usado de alguma maneira ali, nem que seja para fins educacionais. É, eu acho que para... Não é bem a mesma proposta. Tu consegue fazer coisas parecidas de uma forma simples, né? Que é para onde todas as plataformas estão caminhando, ficando cada vez mais simples. Mas não é bem uma plataforma de BI. Tu não vai ter essas etapas de extrair dados, transformar como num Clique ou num Power BI tu vai ter, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Certo? Certo. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela de novo. Para mostrar uma coisa aqui para vocês. Falando de carreira aqui, eu vou abrir o LinkedIn aqui, botar na lista... Acho que até já vai ter aqui. Uma lista de BI. Para a gente ver... Opa, acho que... Está aparecendo a tela aí? Sim, está aparecendo a tela. Nossa, eu vou jogar aqui na lista de BI no LinkedIn, que é muito interessante. Quem está vendo aí, quer entrar no mercado de trabalho, tem um LinkedIn. Vou pesquisar vaga disso aqui. A gente vai ter uma porrada de gente que é e de vagas. Uma vaga do Burger King. Deixa eu fazer uma pesquisa só de vagas aqui. Já foi. Então, olha só. Analise de BI em Brasil, 275 resultados. Lá na Cato tinha mais dos 700. Então, tipo, essa é uma área que está extremamente aquecida. Então, se cadastre nas páginas de emprego, se cadastre, tenha um LinkedIn explicando qual é o seu objetivo de carreira. e oportunidade tem aí no mercado. Está faltando bastante gente. Eu trabalho bastante com BI e com clique, e para achar gente é complicado. Eu acho que uma coisa que vale para da nossa conversa, inclusive, que a gente estava conversando antes de a gente iniciar a transmissão, que pode ser, como você também mostrou, que a programação não é a parte essencial de todo o processo, mas acho que ela também pode ajudar em algumas dessas etapas, mais pelo raciocínio lógico. Porque assim, enquanto você mostrava os modelos e as formas que tem, eu me lembrei de uma das aulas que eu estava passando para os nossos estudantes do Redes nesse semestre, onde eu falava daquela capacidade que todos nós, você ali fez na sua faculdade, eu também fiz ciência da computação, então assim, somos colegas aí de profissão, vamos dizer. Você deve ter ouvido dos seus professores que a gente também tenta passar para os nossos estudantes é que estamos numa faculdade, estamos aprendendo programação em qualquer nível para resolver problemas. E a questão principal ali é o raciocínio lógico que nós temos. E aí eu me lembrei dessa modelagem, porque é isso, a gente pega um problema que a gente tem, seja qual o problema que for, seja esse ali que você demonstrou para a gente na questão do telemarketing, seja uma fórmula que a gente quer aplicar ou fazer alguma solução ali do mundo real, a gente cria um modelo, a gente usa um modelo existente para chegar em uma resolução e ter a resolução do nosso problema, né? Então, quando você fala que estão precisando bastante de pessoas aí que trabalhem com o BI e que possam se candidatar a essas vagas, eu acho que vai um pouco disso também, nessa questão de resolver problemas. Acho que é isso que a gente está precisando de uma maneira geral para todos os nossos cursos. Perfeito, é isso aí. O que muda ali para a BI, a pessoa tem que ter uma base de programação, uma base de lógica e uma base de banco de dados, senão ela não consegue fazer nada, né? Porque é código, por mais que seja pouco código, porque das etagens a gente tem cinco grandes partes do projeto de BI e as duas delas só são programação, que é quando você vai fazer o ETL e quando você vai construir o modelo ali que faz parte do ETL também. As outras são a parte de negócio, entender negócio, entender de indicador e entender como mostrar, construir dashboard. Mas sem saber construir a base ali, não tem como esse projeto andar. Então, tem que ter uma base boa de lógica, tem que saber o básico de programação, tem que entender muito de banco de dados. então, é muito importante ter essa base bem consolidada para conseguir entrar numa área dessa. Ou para mesmo ser um programador e também atuar como construindo dashboards da sua solução. Que hoje também qualquer pessoa que desenvolve uma solução, trabalha numa empresa, vai ter que mostrar o resultado ali em gráficos, em dashboards. Talvez não seja um S tipo de solução, mas é um tipo de conhecimento bem parecido. Então, é bem importante conhecer esse mercado. legal. E, Eder, nosso diretor, conseguiu pensar aí na pergunta para o nosso palestrante? Já deu tempo, hein? Sim, vamos fazer uma pergunta aqui para o William. Eu não sei se foi falado, William, porque a gente tinha uma reunião aqui paralela, eu peguei uma parte da sua fala, mas, se você já falou, reforça para nós aí. Você trabalha em projetos de tecnologia. Sim. dentro desse trabalho, algum projeto te chamou a atenção? Alguma coisa que, de fato, impactou ali na relação de uma transformação social, uma inovação, né? Um projeto que, de fato, olha, esse aqui, enfim, teve um aspecto bastante pertinente em razão disso ou daquilo. Não sei se você tem um exemplo ali para trazer para a galera. Cara, eu posso trazer dois exemplos aí. Falando de impacto corporativo, né? a gente com um projeto aqui de transformação digital que partiu de um projeto de BI, porque projeto de BI o que é que tu faz? Tu joga os dados na cara de todo mundo e descobre os problemas que estão acontecendo ali e consegue ir no detalhe ali. Então, com isso, a gente descobriu numa empresa de cobrança, dados similares a esse que eu mostrei aqui, que a gente tinha ineficiências em algumas das etapas ali. Então, a gente foi procurar outro tipo de solução de gestão de processos e com esse tipo de solução para a gente tornar o processo padronizado e dentro de uma plataforma tecnológica e não mais nas cabeças das pessoas, a gente conseguiu em dois anos economizar mais de 5 mil horas das pessoas. Então, isso aí é dinheiro no bolso do acionista, tempo de vida da pessoa que estava fazendo um negócio e agora ela consegue fazer uma coisa mais relevante e não uma atividade repetitiva, porque a gente consegue fazer automação com soluções tecnológicas. Então, acho que todo mundo ganha, ganha o cara que é o dono da empresa, ganha o cara que não faz mais atividade chata ali porque a ferramenta ajuda ele. E de impacto social, eu estou trabalhando num projeto agora daí no Itaú, falando que a gente até entrou no ar agora dia 19, que é o Pixac Troco, que é um projeto que vai mudar a forma que as pessoas se relacionam com o dinheiro, porque você vai conseguir sacar em qualquer lugar, qualquer estabelecimento comercial que tenha ali o contrato lá com o banco e ele queira fazer isso. Então, você vai conseguir na padaria, por exemplo, e, ah, quero sacar 50 reais, caixa eletrônico, não preciso mais disso. Vou na padaria da minha esquina, o cara me dá o QR Code, eu faço um Pix de 50 reais para ele e ele me dá 50 reais na mão e eu saquei numa mercearia, numa farmácia. Então, acho que de impacto social, esse é o maior que eu consegui lembrar, até porque é bem recente, isso aqui entrou faz uma semana. Então, a gente está com isso, provavelmente vai mudar a forma que as pessoas lidam com dinheiro e vão movimentar estabelecimentos, porque eu não ia na padaria, mas eu vou lá para sacar, já vou comprar alguma coisinha, então vai estimular comercialmente, por exemplo, também esses negócios. É só uma brincadeira, mas... já passou na sua cabeça o homem das ideias aí de de repente levar uma proposta, claro que em alguns aspectos são... é um pouco diferente, mas encaixa. E se inscrever no Shark Tank Brasil, que é um programa... Sabe do que eu estou falando, né? Sei, 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 sei. Cara, a hora que tiver o... Normalmente eu só resolvo o problema dos outros, né? Eu tenho que achar um meu aí para resolver e vender para alguém. até um... até uma startup aqui, né? Vamos levar lá para a galera e quem sabe. Claro, claro. E os alunos aí também, né? Que alguém aí se inspire e desenvolva alguma coisa e vá para lá depois. Vender esse negócio aí. É bacana. Temos mais algumas perguntas aí que vieram enquanto a gente conversava aqui, que... Vou ler, né? São perguntas aí que surgiram nas plataformas. Uma delas vem do Eduardo, que ele escreve assim. Não sou da área de desenvolvimento, tenho formação em administração. E aí ele pergunta, para seguir na área de BI, quais seriam os requisitos de capacitação e qual o tempo, geralmente, de formação para atuar nessa área? Tempo de formação. Vamos lá. O que que precisa saber básico? Básico do básico. Noção básica de programação, que daí tu pode aprender no próprio curso da plataforma que tu quer trabalhar. Então, se tu vai estudar a Power BI, tu vai aprender a base de programação com o Power BI. E banco de dados. Tem que ter uma base boa de banco de dados. Saber como é que se constrói tabelas, porque elas são construídas, como que tu relaciona umas com as outras, porque tu vai ter que usar esse modelo para construir a tua aplicação. Então, estuda a plataforma e estuda banco de dados. E tem que se especializar em algum negócio. Por exemplo, se é um administrador, está na empresa dele. Pega e faz um piloto ali na própria empresa que está trabalhando. Eu vou trabalhar em uma área comercial, eu vou pegar, onde é que eu acho os dados, fala com área de tecnologia e tenta fazer um pilotinho ali para ter experiência. Porque tem que ter essa base muito forte de negócio para conseguir conversar com o diretor, com o gerente e trocar uma ideia e dali sair o insight que vai virar a aplicação. Então, são esses três pilares, negócio, banco de dados e a plataforma que você escolher trabalhar. É muito difícil aprender duas ao mesmo tempo. Então, foca lá. Ou vai para o Power BI ou vai para o Clique. Se quiser ir para outra também sem problema, mas as mais fáceis de trabalhar no Brasil hoje são Power BI e Clique. E a outra pergunta está diretamente relacionada com a primeira pergunta que eu acabei de fazer, mas também com o que você acabou de responder ou no que nós estamos conversando aqui. Desculpa se eu leio o nome errado da pessoa ou o que ela escreveu aqui no nosso bate-papo. Desculpa, pode corrigir sem problema nenhum. O Becker Doff, ele escreveu o seguinte, ele trouxe a seguinte pergunta em relação, dando continuidade a esse nosso assunto, que é em relação à profissão, né? É necessário fazer uma graduação na área ou é mais vantajoso fazer cursos técnicos? Ou mesmo esses cursos aí que você falou, né, que já tem nessas plataformas, se eles já seriam bastante suficientes ou é melhor fazer um curso técnico ou uma graduação? O que você recomenda ali com o mais interessante? Cara, essa é uma boa pergunta. Tentando pensar aqui. Porque eu fiz um caminho que eu acho que é o melhor, que é a gente fazer a graduação. Eu fiz um curso técnico, né? Então, eu sou formado no técnico em informática, fiz a graduação e depois fui para os cursos especializados, né? E eu acho que esse é o melhor caminho pela base. Base que você vai construir. Se você for direto na ferramenta específica, você vai saber só aquilo ali. E daí, se precisar de algum conhecimento complementar, talvez não tenha. E é muito interessante ter isso. Certo? Então, eu optaria por fazer o caminho técnico ou graduação, depois partir para formações específicas. Ou vai fazendo em paralelo também, né? Mas eu também trabalho com um cara que é analista de BI e ele é contador e dentro da área de tecnologia ele não tem formação. Então, ele foi direto na ferramenta e consegue trabalhar. Só que a velocidade que eu vou pegar uma nova tecnologia ou construir uma solução vai provavelmente ser maior que a dele. Porque eu tenho essa bagagem maior de banco, de lógica de programação, enfim. Entendeu? Então, eu acho mais interessante fazer desse jeito. Mas se for direto aprender só a ferramenta, dá também. Só que tem que entender que tu vai ter uma limitação. Se tu tentar contornar ela de alguma forma, também pode ficar interessante. Eu acho que também vai um pouco do projeto de vida, né? Que a pessoa tem ali, quais são os objetivos dela trabalhando com a ferramenta ou pelo próprio emprego, pelo trabalho que ela tem, né? Porque o curso técnico, às vezes, ele também acaba sendo um pouco mais rápido, né? Mas você também não vai ter tanto aprofundamento quanto uma graduação. Por outro lado, a graduação você vai ter esse tempo maior onde você vai poder ter essa formação e conseguir, né? Pegar as principais lógicas, independente de linguagem, independente de ferramenta. Mas, por outro lado, ele acaba demorando um pouco mais. Então, acho que vai um pouco ali da estrutura familiar, do que a pessoa pensa fazer, né? E quais são os planos de vida aí que essa pessoa tem. É, eu vou falar de mim. O meu curso técnico serviu para me botar no mercado de trabalho. Sem estar no mercado de trabalho, eu não conseguiria a graduação. Então, o mercado de trabalho pagou a minha graduação porque eu tive o técnico que me possibilita entrar nele. E daí, com a evolução, e o dinheiro que eu ia ganhando, eu fui reinvestido em mim. Então, eu fiz duas pós-graduações, fiz curso de especialização já dois. E, assim, eu fui aumentando a minha capacidade e foi evoluindo em cargo, vai entrando mais dinheiro, tu vai evoluindo a tua formação de novo. Porque não acho que vai... Também não dá para fazer um curso especializado numa ferramenta e parar. Tem que continuar porque senão vai ficando ultrapassado. Então, eu acho que esse é o melhor caminho. Evolui muito em formação que seja... Se for cursos mais específicos, faça vários, então. faça de gestão de projetos, por exemplo. Talvez, se for direto em uma ferramenta, não vai ter base em nenhuma gestão de projetos. E uma análise de BI trabalha sozinho. Ele tem que saber gestão de projetos e relacionamento com pessoas. Então, tem que ter toda essa base aí porque tem várias frentes nesse tipo de mercado, né? Falando. Tecnologia em geral, né? Até o cara que é só programadorzão raiz, ele tem que saber conversar com o usuário e tem que entender de projeto. Então, já são duas formações que ele vai ter que ter, por mais que ele vá especificamente nelas. E cada vez mais, né? Está se cobrando em todas as áreas esse conhecimento múltiplo, né? Que as equipes tenham essa capacidade de se adaptar e resolver problemas em conjunto, mas também ali com conhecimentos diversos. Estava falando agora de um Shark Tank, por exemplo, e aí pode nos lembrar ali essas maratonas de desenvolvimento que existem, né? Os famosos Hackathons. Geralmente, as equipes que são feitas nesses tipos de evento são equipes de múltiplos conhecimentos, né? Tem aquele programa, tem aquele que coloca o site no ar, tem o gestor de negócios, tem contador, enfim. São equipes aí com múltiplas habilidades. É isso aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta, assim, que acabei me lembrando também dos meus tempos, de novo, né? Lá da faculdade, de algumas coisas que a gente fazia ou que a gente tentava fazer, né? Principalmente lá com o Penta Rua que a gente estava conversando antes. E aí, eu lembro também que em uma das suas falas aqui da palestra, falou, né? Olha, como são muitos dados, ele demora para a gente conseguir ali fazer a exibição dessas informações. Você tem, assim, uma noção para um projeto? Quanto tempo ele demoraria? Como esse é o seu projeto? Ou projetos maiores? Quanto tempo de antecedência para eu começar a exibir as informações seria importante? Porque, assim, me lembro que desses meus trabalhos, né? De quando eu fazia essas atividades, a gente trabalhava lá num software na Universidade Federal do Paraná, que era o Paraná Digital, né? Talvez nem todo mundo conheça, mas, assim, era um programa do governo do estado para que a gente conseguisse disponibilizar computadores para as escolas estaduais, 2.100 escolas, então, cada escola teria, sei lá, 20 computadores em seus laboratórios, então, esse número vai aumentando. E aí, parte da resolução do problema que a gente tinha era de tentar implementar algum BI para que a gente conseguisse ver que escolas estavam no ar, que escolas se comunicavam com a gente, então, mostrava também essas referências gráficas para a gente poder, justamente, acompanhar. E aí, me parece que o que a gente conseguia fazer na época era de preparar os dados, assim, no dia anterior para exibir no dia seguinte, né? Então, a gente pegava, compilava as informações, talvez, assim, não com tanto tempo, né? Mas, todos os ajustes, todo o processamento que era necessário para os computadores da época, lá por 2008, eu acho, não sei, não lembro. A gente precisava fazer isso com antecedência para conseguir exibir as informações rápido ou bastante para quem vai tomar essas decisões. Porque se a gente esperasse e fosse gerar os dados ali na hora, você poderia pegar uns 10 minutos, isso poderia ser uma eternidade para quem estava acessando os sites. Então, a pergunta para você é quanto tempo seria interessante, né? Ou que tempo seria razoável para um projeto como esse que você exibiu para a gente e outros projetos que você tenha conhecimento? Esse é um projeto de, se eu falar de um projeto, depende do tipo de negócio, né? Uma indústria, por exemplo, eu, dependendo do tamanho, eu vou poder ter dados do dia anterior ou, mas para algumas partes eu consigo fazer de hora em hora, por exemplo, uma área comercial que eu estou falando só de pedidos entrando, por exemplo. Então, eu tenho que construir esse processo de ETL para que ele demore menos de uma hora para eu conseguir executar ele a cada hora. Então, ele termina, joga na tela, tipo, o modelinho já está criado, a gente sempre troca só os dados por trás, né? Criou o modelo analítico, depois a gente só vai atualizando os dados. Então, o ideal é que seja próximo de uma hora ou duas para conseguir durante o dia conseguir ter resultado, já vendo o resultado acontecer. Mas se for um negócio que tem muitos fatos, por exemplo, um call center, como foi o exemplo que a gente trouxe aqui, ali eu consegui trazer um mês só e demorava cinco minutos. Se eu for abrir isso para todo o histórico, eu vou demorar muitas horas. Eu vou ter que começar uma carga de madrugada para de manhã e eu ter os dados do dia anterior pronto. e provavelmente não vai ter nenhuma atualização durante o dia. Aí depende muito do contexto que a gente vai estar. Mas o legal para o usuário é a cada hora ele entrar e estar atualizadinho ali com a hora anterior. Com certeza. Às vezes a gente usa esses sistemas, né? E para a gente, a velocidade que a gente acessa cada uma das coisas parece que tudo é feito automático e tudo na hora. Talvez a gente não tenha essa noção, né? De o quanto de processamento que existe por trás de tudo isso até a informação ela está pronta e até ela está à disposição de quem vai fazer o uso dela. É, tem uma curiosidade aí técnica, né? Mas o load é de carregar e as plataformas BI fazem o quê? Carregam na memória RAM. Então, se eu tenho um giga de dados eu preciso ter mais de um giga de memória RAM porque ele vai ficar todo montado na memória RAM para o usuário clicar e mudar o dado. Então, ele não fica no disco. É um detalhe um pouco mais técnico que quem for estudar ali as plataformas cada uma vai tratar de um jeito mas o load é de a gente carregar isso em memória. Então, o recurso computacional para fazer uma aplicação grande, ele é enorme. Eu tenho um servidor lá com, sei lá, 100 giga de memória RAM 50, dependendo do tamanho da empresa e essa aplicação toda vai ficar na memória ali. Então, consome bastante recurso por isso que essas aplicações em cloud aí estão se popularizando porque eu não preciso ter uma porrada em um servidor só para eu fazer as minhas análises. eu pago conforme eu estou usando. Então, acaba facilitando também para quem quer começar pequenininho paga 50 reais por mês Power BI não precisa ter servidor nenhum começa lá mexer, brincar e já vê o resultado. Legal. Isso mesmo. E outro detalhe técnico também, né tem que ser assim em memória porque pelo menos dependendo do processador que você tem mas principalmente a quantidade de memória o HD e o tipo de HD o detalhe técnico é que muitas vezes o acesso ao HD é muito mais devagar do que a memória RAM então é importante que a gente faça esse procedimento porque senão ele poderia demorar mais ainda. Só na nossa conversa do jeito que ele trabalha com a memória RAM ele já pode demorar dependendo do volume de dados que você tem e com as informações que você quer exibir. Se ainda for além disso pode ficar mais complicado. É isso aí. Bom, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta ali nas nossas plataformas não sei se mais alguém tem mais alguma coisa ou mesmo se o Eder quer fazer mais alguma contribuição ou o William quer trazer ali mais alguma informação para nós também. Ah, eu acho que é isso. Pessoal aí tem o meu contato se alguém tiver alguma dúvida pode me procurar pode me procurar no LinkedIn ali também só botar o William Merino ali vai me achar. E é isso aí. A apresentação também eu mando para o pessoal aí se alguém quiser pegar os links de exemplo pegar o link do Power BI Learning ali para ir atrás vai estar na apresentação e disponibiliza aí também. Ok. Eder, mais alguma colocação? Não, tranquilo, José. Bem bacana, né? Ele fala bem, né? Bem didático. Está de parabéns. Trazer mais aqui, né, José? Trazer aqui presencialmente falar com os alunos acho que vai motivar bastante. Com certeza. Fazer um curso desse tipo na prática também, né? Acho que fica mais interessante do que simplesmente só acompanhar que é legal a gente viu ali várias facetas mas colocar a mão na massa de fato usar um laboratório acho que seria mais show ainda, né? Acho que seria bem melhor. Seria bem legal realmente. Fazer um mini hackathon. Pois é. Podemos fazer. Não há problemas. Bom, pessoal então acho que a gente pode ir partindo para o nosso encerramento aqui dessa noite de hoje fiquem à vontade também ali para poder acessar as nossas outras palestras que estarão no canal do YouTube então vocês podem ver podem rever não se esqueçam de sempre que possível acessar a nossa plataforma do Weaving para que vocês consigam ter as horas de vocês e os certificados de vocês contabilizando todas essas horas e aí só agradecer a todos os presentes a todos os participantes todo mundo que contribuiu principalmente ao nosso convidado William que demonstrou ali como ninguém um domínio da área um conhecimento foi bem didático trouxe muitas coisas aí muito legais para a gente nossa palestra fica gravada os contatos dele já passou para vocês qualquer coisa entre em contato com a nossa comissão organizadora para a gente poder ali ter mais bate-papo tá e bom apenas ali gratidão por todo esse momento por essa disponibilidade por usar né desse seu tempo e compartilhar um pouco do conhecimento conosco foi muito divertido essa noite e aí precisando de alguma coisa também estamos à disposição querendo não sei se já conhece o campus né mas se não conhece fica mais que convidado para poder estar aqui com a gente também a qualquer momento né vamos ter ali os nossos amigos em comum né como a gente estava falando Fagner é o nosso ponto de contato ali em comum venha visitá-lo mas venha visitar todos nós também tá e no mais até a próxima amanhã temos mais eventos tá fiquem à vontade para poder interagir conosco e boa noite para todo mundo encerramos aqui então mais uma transmissão qualquer coisa estamos aqui à disposição de vocês boa noite para todo mundo aí pessoal valeu tchau abraço galera muito obrigado pela noite tchau tchau